Oi, eu sou o Fábio Duarte, da PowerLight Surfboards. Você está recebendo esse e-mail depois daquele e-mail que a gente te mandou com a indicação de uma prancha. Eu estou mandando esse e-mail agora para falar sobre as pranchas customizadas que a gente vem fazendo e pode fazer uma para te atender. Se nenhum daqueles modelos que eu te mandei te atende perfeitamente, ou se você já tem uma prancha mágica e quer fazer uma releitura dela do jeito que você quer, só que na nossa tecnologia a gente também pode fazer, para você entender o que é isso que nós estamos falando. A gente fez uma infantil, começando por essa daqui, uma prancha de um guri de 9 anos, que já está surfando bem. Pediu para fazer uma pranchinha de alta performance para ele, com 5 copinhos. A gente pegou as medidas de peso dele, o volume, o nível de surf que ele está e adequou para uma prancha que vai melhorar a performance dele. Essa daqui já é um outro caso, que o cliente trouxe uma prancha mágica da vida dele, de quando ele surfava, quando ele era bem mais novo. Ele trouxe para a gente a prancha original, que ele gostava, e pediu para a gente fazer uma releitura dela, uma prancha com as mesmas medidas, lembrando o surf que ele tinha de quando ele era mais novo, só que na nossa tecnologia, e aí a gente fez customizada para ele, com uma pintura especial na madeira, com uma prancha bem mais leve do que aquela prancha dele, antiga, que vai atingir mais performance também. A gente ajustou algumas coisas para deixar ela mais moderna. O Guga, na hora de fazer o shape, ou ele mudou curva, ou ele muda alguma coisa e coloca com o cave. Depende do que o cliente pede, para deixar a prancha funcional, a configuração de quilha nova, que o Guga mediu, não é igual a da prancha dele, porque o cliente pediu, pode fazer uma releitura com as mesmas medidas ou não. Então, nesse caso aqui ficou uma prancha um pouquinho diferente, mas baseada naquelas medidas antigas, da prancha antiga dele. A prancha ficou com uma estética diferente. Outra prancha que é legal de mostrar para vocês, é um modelo que o Guga fez pensando num skate mesmo, chama SK9, esse modelo que a gente está lançando, na verdade. Nasceu de uma releitura também, nasceu de uma prancha como essa aqui, assimétrica, Essas aqui são irmãs, essa é uma 5 e 3 simétrica, porque ela tem o bico e a rabeta parecidos, não tem um biquinho. Essa foi outra releitura de uma prancha que o cliente também trouxe para a gente, pediu para a gente fazer uma prancha similar, com as mesmas medidas e tal, mudando só o que a gente quisesse. Essas são as opções de pranchas customizadas, que a gente pode fazer, tem um mini long, tem pranchas maiores, depende do que cada cliente precisa. Então, a mensagem é essa, para você saber que a gente pode fazer uma prancha que se adequa exatamente ao seu perfil, peso, altura, nível de surf, que seja especificamente feita para as suas características, ou uma releitura, uma prancha que você já tem no teu Quiver Magic, que você já gosta muito, e a prancha está acabando, ela está estragando. Essa aqui é uma prancha que dure mais tempo, com os nossos atributos aqui de qualidade, de durabilidade, de prancha mais leve, mais resistente a impacto, para você poder ter a sua mágica durando mais tempo. Essa é a mensagem, obrigado, bora para a água. Valeu!